Salve galera, beleza? Alex Dex na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, eu estou gravando um vídeo aqui. Esse vídeo que eu vou estar mostrando é o primeiro contato que eu tive com a CBR600 antes de eu gravar aquele vídeo do quadro Alex Dex testando motos, beleza? Foi o primeiro contato. Como eu fiz o vídeo e não tinha postado, eu decidi postar essa parte da hora que eu peguei a moto até onde eu fui gravar, beleza? Então, no final deste vídeo que você está vendo nesse momento, lá no final do vídeo vai ser o começo do outro vídeo, certo? E eu vou estar deixando o link na descrição e no card para você que não assistiu o vídeo que eu estou falando que foi o dia que eu testei a CBR600, beleza? Então, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, tranquilo? Então, esse daqui foi o primeiro contato com a moto. Para não jogar a imagem fora, eu decidi editar o vídeo agora, beleza? Tamo junto, grande abraço. Vamos que vamos. Fui! CBR600 E. Aí eu vou gravar a ter que tinta. E aí eu vou gravar a câmera. Furei brabo É galera, CBR600 na área, Alex Dex fazendo um teste Vamos que vamos Moto aqui do meu amigo Ailton Valeu Ailton, deixa dar um rolê na moto Vou parar ali na frente galera, vou estar mostrando a moto Essa daqui já é Posição de pilotagem mais esportiva Do que a RF Certo? Moto muito bacana Só freio muito bom, freio muito bom Vamos aí Dá um rolezinho de leve aqui Testando a moto Gostei aqui do freio, da pilotagem da moto Furei só relar Tem que ceramizar o bagulho Vê de qual é que é Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.